Salve, salve rapaziada, Loverplay aqui falando, voltamos aqui para o TS2 Faremos um frete aqui rápido com esse Volvo FH16 Vamos ver aqui o que que acontece, se a gente consegue desenrolar um fretezinho legal Vamos ver aqui as características da carga Arroz 22 toneladas, destino Santa Rita E a logística, a empresa, esperado quinta-feira 21h59 E sexta 4h39 da manhã Renda do trabalho 699 euros, restando 7h19 minutos para o restante do trabalho Vamos lá então Olha a buzininha que da hora Então vamos lá para dentro da nossa cabine FH16, normal, é o que eu tenho Vamos lá Que o destino nos espera Deixa eu ver só aqui Ah jovem, pensei que você não ia falar comigo Vamos lá, vamos lá Esse não é o meu voo Mas vamos fazer esse deslocamento Vamos lá, vamos lá, segura Que pressão Pega a segunda saída Moscou, sai Olha que diabo Quer ver? Vai me fechar Olha, olha, olha Olha a arte que esse cara está fazendo Vamos lá Vamos lá Vamos lá, o voo monstrão Balzão Top Brancão Para ninguém saber o que tem dentro Vai criar uma carga de valor Só que não Lanterninha da hora Voltamos para dentro da cabine Continue à esquerda E depois vire à esquerda Vire à esquerda Olha, o bagulho não é fácil não Esse cara me faz parar na subida Vinte e duas toneladas aí Não é fácil não, cara Puxa, cadê? Esse cara estava na minha frente Já sumiu, cara Você é louco O que vai restar do desse frete? Tomei 100 euros de multa já Quinta-feira aí Caruaru, fortaleza de uma pessoa Continue à direita E depois Pegue a saída à direita Destino a recife, né? Pegue a saída à direita Santa Rita Vire à direita Vamos lá para Santa Rita, então, né, mano? Agora vai ser mais rápido E assim até o caminho E assim até o próximo Siga em frente Aqui atrás tem um estágio da hora Eita Acabar com um cavalo desse jeito Não aguento se for um vermelho, velho, lindas cidades Tente cheio Tente cheio Parece as boeiras aqui Parece as boeiras aqui de São Paulo, mano As bocas de lube desse daí Tudo remendada com degrau Falta estourar o pneu do carro Siga em frente Siga em frente Olha só E aí E aí E aí Ó, pode Ver com a cidade Essa só Dirigir a noite é top demais, a gente vai dirigir a noite, diminui a fiscalização, não que eu ande errado, mas não tem calor, não tem trânsito, não tem nada, rapidinho vocês chegam no seu destino, não sei se vocês colocam, mas eu curto dirigir a noite, viajar. Passando do Mustang, mano, com o volvinho aqui, monstro, divisa de estado para Ibe e Pernambuco, olha esse dinheiro aí só com os, não sei nem se é Santa Fé dos novos e tal. Pressão, mano, olha a pressão aí do bicho, hein? Eita, eu vou bater, vou bater. Você é louco, cachoeira, deixa eu ir para trás, não sei se eu fechei ele, ele deu uma segurada, mas, olha lá, iiixa, só navelou aqui, sai da frente, mano, sai da frente que aqui está sem freio. Eita, curva fechada, curva fechada, curva fechada, dá uma segurada, né? Dá uma segurada de boa, vamos lá, e já no acelerador, rapaz. Passou da metade da curva, pode acelerar novamente, vamos lá, e ver se o GPS vai estar na mesma velocidade que eu para, opa, dá uma segurada aqui na velocidade, né? Na tal de uma pessoa, será que vai pedir para eu virar a direita aqui? Continue à esquerda e depois continue em frente. Siga em frente. Vamos embora, mano. Continue à esquerda e depois vire à esquerda. Natal, Moçoró, vamos lá. Cuidado para não tombar o bichão, né? Dá uma segurada aqui. Falta quantos KM? Chegando, falta 12 KM apenas, logo ali. Vamos embora. Vamos embora. Santa Rita é top, mano. Santa Rita, estamos de novo, de volta à Santa Rita. Aqui é o estádio, se liga nesse estádio, é que não dá para ver nada agora. Aqui é o estádio, eu não sei se é do Santa Cruz. Aqui é o estádio, eu acho que é da hora, mano. Só é pintada do lado que precisa. Aqui é o estádio. Aqui é o estádio que está metido agora. Como é que vem virar? Vamos lá na frente. Vamos pegar uma estradinha de terra aqui. Estradinha de terra à noite, hein? Se não for aqui para fazer uma baliza aqui, é difícil, cara. Espero que esteja isso. Espero que esteja isso certo, hein? Pronto. Prepare-se para virar à esquerda. Estou voltando o carro, não sei lá. Estou voltando o carro. Estou voltando o caminho mesmo. Finalmente chegamos. Não, não, é aqui. Puxa. Pensa no cara ruim de baliza É só eu Só conferir um esquema aqui, né? Não dá, à noite não dá, vocês vão me programar, à noite não dá não A noite não dá pra ir dentro da cabine não, mano Não tô treze dentro da cabine de noite Só com a morcegão mesmo É isso aí galera, chegamos ao nosso destino, ficamos aqui com mais um vídeo, mais uma gameplay aqui, missão dada, missão cumprida, card entregue, sem nenhum dano, sem nenhuma intercorrência no meio do trajeto, o volvão FH16 aqui novamente mostrando pra que veio, E é isso aí, quem não for inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho, deixa o seu like e siga nas redes sociais, valeu! E aí